Já é carnaval no Nação. A partir de hoje, acompanhe uma série especial sobre o carnaval em Porto Alegre. Conheça os quesitos, personalidades da história e da atualidade e particularidades dos desfiles na capital gaúcha. Não fique de fora, caia no samba com a gente! Antes de cairmos no samba, uma pausa para uma notícia triste. Quando estávamos produzindo a nossa série, pensamos em alguém que pudesse falar sobre o carnaval de Porto Alegre para ser o fio condutor dos nossos programas. A decisão foi unânime. Deveria ser Nilo Feijó. Seu Nilo foi compositor, jurado de carnaval, um lutador pela valorização da cultura negra e presidente de um dos clubes negros mais tradicionais do país. Mas, infelizmente, seu Nilo faleceu dias depois da entrevista que deu à Nação. Nossa série agora também passa a ser uma homenagem a este grande homem, que já está fazendo muita falta. O carnaval é cheio de fases. Nós temos a fase dos blocos, a fase dos cordões e dos ranchos e a fase dos grupos, depois a fase da escola de samba. Mas a escola de samba hoje é basicamente o que existe dentro de Porto Alegre, como em São Paulo e Rio de Janeiro. Elas vêm da época de 1925, 1926, 1927. A Mangueira é tida como uma escola mais antiga de direito, porque foi fundada em abril de 1928. Mas perguntar para qualquer carioca da gema, qualquer sambista, ele vai dizer, ah, era, deixa falar, era a mais antiga. E realmente era, a mais antiga foi a que começou a ter, a dar, a formar essa estrutura que a escola de samba tem hoje. Só que, deixa eu falar, ela era registrada como Rancho Carnavalesco. E a Mangueira, quando se criou, e ela é a fusão de três ou quatro blocos do Morro da Mangueira, ela já foi, já fundou como escola de samba a Estação Primeira da Mangueira. E como é que isso chegou aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre mais especificamente? Há até uma certa polêmica em relação à Academia de Samba Praena. Dizem os portoalegrenses que a Academia de Samba Praena foi a primeira escola de samba de Porto Alegre. E não foi. Foi a escola Loucos de Alegria, fundada em 1941 pelo saudoso Maestro Pena e pelo Joaquim Lucena. E eles lançaram, eles fundaram a primeira... Inclusive, eu tenho a felicidade de ter visto essa escola de samba do alto do viaduto da Borges de Medeiros. De braços lá com meu pai e minha mãe, eu era garoto ainda. E vi todo mundo, e lembro ainda, aquilo me chamou tanta atenção, que eu ainda lembro da estrutura da escola Loucos de Alegria, fundada por esses dois portoalegrenses, dois gaúchos. Mestre Newton foi mestre pela primeira vez em 1972, em Porto Alegre, mas antes disso já tinha uma história na bateria do carnaval daqui da cidade, né? Qual era essa história? É, eu como menino de banda, de colégio, né? Fui pegando gosto por tocar, o pai também tocava e tal, então já tinha aquela influência na família, né? E aí foi que comecei a tocar trombone, bem novo, bem menino e tal, e comecei a me envolver tocando no carnaval, no cimento sopro, toquei alguns bailes de carnaval e toquei no carnaval também, né? Mas por isso, por essa atividade, fui pegando gosto pelo trabalho das baterias, de assistir Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, Caloca, Zé Grande, Zé Grande da Praiana, é bom dizer assim o milagre e o nome do santo, né? O Zé Grande da Praiana, o Roxo nos Imperadores do Samba, o Caloca também na Praiana, assim, e fui adquirindo aquele gosto ali. E outros monstros sagrados mais, que eu entendo como tais, assim, como o Cid, o Acadêmico da Orgia, né? E Nego Nande. O Neri Caveira ainda não era o mestre de bateria também naquela época. A gente chegou a tocar junto, em baterias, eu, Neri e tal, e depois, então, mais ou menos junto, a gente veio, assim, pra essa função, né? E fui pegando aquela paixão ali, pela bateria, porque fazia um trabalho como um instrumento de sopro, com as harmonias das cordas e as baterias. Nós tivemos uma diferença no passado, porque nós tivemos instrumentos de sopro. E hoje nós não temos mais instrumentos de sopro. Eu acho que a gente perdeu. Porque, na verdade, se a gente pensar, nós, Porto Alegrense, São Paulo, nós copiamos a escola de samba do Rio de Janeiro. E é evidente que, como o Rio de Janeiro é o berço, e lá existe uma estrutura totalmente diferente pra atendimento dessa arte, dessa cultura, a gente acaba perdendo o povo. Nós não conseguimos fazer... Nós fazemos parecido, mas não igual ao que eles fazem. Eu acho que onde nós perdemos é porque nós poderíamos ter mantido os instrumentos de sopro. Porque a grande alegação é que os instrumentos de sopro eram caros. Mas se a gente pensar bem, hoje a escola tem que pagar toda a bateria. Ela tem que montar a bateria. Ela tem que pagar a comissão, a ala das baianas. Ela tem que investir nos destaques. Ela tem que investir. Nas alegorias, tudo, tudo custa dinheiro. Seria um gasto mais, mas seria um diferencial. E a gente falou do sopro, né? Quando tu iniciou ainda como membro da bateria. E foi isso que te encantou? Era esse o diferencial das baterias em Porto Alegre naquele momento? É. Características daquelas pessoas da época, como eu falei, né? Esses mestres de bateria que eu conheci, foi dali que eu muito me espelhei, muito me inspirei. E as características que o nosso carnaval aqui do sul, aqui de Porto Alegre, tinha, né? Inclusive, muito referenciada pelo supapo, né? Esse instrumento alto, com aproximadamente uns 90 centímetros de altura, que é percutido com as duas mãos, que era uma característica do jiba-jiba, grande músico nosso aqui do sul, que veio de pelotas. Praticamente foi o dono dessa ideia que trouxe esse instrumento pra cá, pra ser usado em bateria de escola de samba, né? Então, esse era um dos diferenciais, assim, né? Um ritmo mais acelerado naquela época, comparando com o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro o ritmo era um pouco mais lento, né? Hoje eles têm o mesmo andamento que a gente aqui, e talvez até mais. Mas são momentos, assim, são coisas que vão se institucionalizando, assim, de acordo com a época, né? Vão evoluindo, assim, gradativamente. É, no carnaval tudo tem a sua importância, mas a bateria, claro, tem aquele valorzinho maior. É ela que bota todo mundo pra dançar, que dá ritmo ao samba, que faz o coração bater mais forte. Agora, falar do que é o quê, de quem toca o quê, e o que cada instrumento representa dentro da história do carnaval é muito pra minha cabecinha. Vamos deixar pra quem sabe. Então, senhoras e senhores, na Passarela do Nação, sua majestade, a bateria! Mestre Newton, se tu pudesse, definir o que é a bateria dentro de uma escola de samba? Como é que o senhor definiu? Ah, que pergunta boa essa! É assim, ó. A gente tem que cuidar pra não, assim, ferir a suscetibilidade das pessoas, né? Dos colegas. A bateria, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma tarefa, ela tem um compromisso. Eu digo que a bateria tem uma missão a cumprir. Então, nós, que somos envolvidos com bateria, mestre de bateria, né? Temos que ter esse cuidado e temos que ter essa preocupação de atender a necessidade da escola, fazer primeiro aquilo que a escola precisa, fazer primeiro aquilo que os integrantes das escolas, os integrantes da escola precisam fazer, precisam dar bateria pra fazer, cumprir a tarefa deles. Então, eu diria assim, ó, comissão diferente, casal de Porta Madeira na minha sala, casal de passista, ala de baiana, enfim, toda a escola. Porque todo mundo tá na escola pra evoluir, pra dançar, pra se apresentar. E a bateria é que tem que dar esse suporte pra cada um desses. Então, é uma tarefa árdua. Tem que estar muito atento, assim, pra cumprir a risca e atender toda essa necessidade. E, paralelamente com isso aí, ou logo em seguida, fazer aquela parte da bateria. Eu sei que tem que fazer as paradas, atender aquela exigência ou aquela preocupação de fazer aquela graça, ou fazer aquele improviso pro jurado, pra ganhar a nota, pra bateria. Mas, como eu digo, não pode pensar só na bateria e abandonar o resto da missão, né? Então, eu acho que a bateria tem uma tarefa muito importante dentro do contexto da escola, né? E que não pode deixar de atender. Mestre Carlinhos tem 31 anos, estreou como mestre de bateria da Samba Puro em 2015, com nota 10 de todos os jurados e faturando todos os prêmios destinados à bateria depois do Carnaval. Carlinhos, foi uma grande estreia, né? Foi, foi. E o que uma bateria em Porto Alegre hoje precisa ter pra ter os resultados que tu teve na tua estreia? Olha, primeiro a bateria não pode correr. A bateria hoje é muito acelerada. Eu uso mais o ritmo de antigamente. Eu uso a bateria mais cadenciada, mais pesada. Hoje a bateria de Porto Alegre é muito leve. Eu gosto de mais pesada, mas... Quando tu diz bateria de antigamente, quais são os elementos que tu usa, que tinha antigamente, que a maioria hoje não usa? Ah, afinação. Tem sobre de primeira, sobre de segunda. Afinação, eu uso a afinação mais baixa. Primeira, segunda, da terceira também. Hoje se usa a terceira muito alta. Eu uso mais baixa também. Tu diria que esse é o teu diferencial hoje. E o que que tu admira nas mudanças que a gente teve do carnaval de antigamente, que tu admira e traz hoje elementos pra tua bateria? Mas quais são as evoluções que tu também usa no desfile? A caixa, a pancada de caixa, hoje é bastante diferente. Antigamente era tarol, tinha tarol, tinha caixa de guerra. Hoje é malacacheta. É totalmente diferente. Isso aí é o essencial da bateria. Tem que ter bastante. Antigamente tinha muito pouco, antigamente tinha 30 caixas, por exemplo. Hoje tem que ter muito mais. O senhor falou aí dos ritmos, né? Da levada, né? Que é uma questão que às vezes cria uma controvérsia nos mais antigos, que acham que de repente hoje corre demais e tal. Como é que o senhor vê essa mudança especificamente nas baterias de antes e de hoje? A parte regional, assim, a parte da área que a gente tá, nosso chão aqui, né? Era normal isso aí. Existia essa intenção que parece que o carnaval ia se resolver na velocidade do andamento, da velocidade que as baterias tocavam, né? Não é, né? E isso aí vai também com o tempo, assim, se adaptando, se adequando, né? Mas eu entendo, assim, que tudo tem, hoje, tem muito a ver até com a música em si, né? Porque o samba-enredo, dependendo da construção do samba, de acordo com a letra da música, passa pela ideia do compositor, as vezes a métrica do samba, da letra, da frase, ela pede um andamento adequado pra aquilo ali, né? Tanto é que se botar muito acelerado, o puxador, o intérprete hoje, e consequentemente toda a escola, fica difícil até pra falar algumas palavras, as vezes, né? Então tem que botar o andamento no lugarzinho pra que aquilo possa sair de acordo, o andamento bom, todo mundo sambando, evoluindo pra frente, né? E cantando o samba sem atropelar as palavras, assim, né? Te faço, então, a mesma pergunta que eu fiz pro mestre Newton. Dentro do contexto de um desfile, de uma escola de samba, o que é pra ti a bateria? A bateria é tudo. A bateria, primeiro, a bateria não pode querer aparecer mais do que a escola, mais que o samba-enredo. A bateria não pode querer aparecer mais. Não adianta entrar na avenida fazendo conversão, do começo ao fim, nem a nota tu vai pegar. A bateria é tudo, tem que ter um andamento, tem que saber a hora certa de fazer o arranjo de apresentar a bateria. É isso aí. Tu acompanha o Carnaval de Rio, São Paulo, de outros lugares? Muito pouco, muito pouco. Dá pra dizer que a gente tem mais semelhanças ou diferenças em Porto Alegre no nosso desfile? É muito diferente. Bateria de Porto Alegre, com a bateria do Rio de Janeiro, muito diferente. Quais são as diferentes? Totalmente diferentes, totalmente. Totalmente. Ritmo, principalmente o ritmo, tá completamente diferente. A origem é a mesma, mas a gente tem uma particularidade. Aqui ainda, a samba puro tem uma semelhança como cidade. O rio lá, batida de caixa. É bem parecida a batida, não é igual. Muita gente fala que é igual, não é igual, é parecida, bem parecida. Pra ser bem claro, o ritmo tem que ser bom, tem que ser o andamento certo, como nós falávamos há pouco, a questão da regionalização, do ritmo, do andamento, se é muito acelerado. Porque nós não estamos no frevo, né? Em Pernambuco tem que ser frevo e não tem outra escolha. Ali é bicho bem pegado. Nosso andamento pode ser um pouco menos, deve ser. E cada um com o seu momento do seu desfile, com o seu samba daquele ano, com o seu enredo. Mas eu digo que a bateria, antes de pensar em si propriamente, tem que pensar na escola e no compromisso que cada um dos quesitos, cada um dos itens da escola tem e que depende do trabalho da bateria pra poder fazer bem aquele trabalho. Como é que o senhor vê a evolução das baterias, a antiga cozinha, a mudança de ritmo? Antigamente, quando a gente começou, quando o Rio de Janeiro lançou as escolas de samba, e quando apareceu o samba-enredo, os sambas eram mais cadenciados. Até porque as escolas não eram tão grandes. Elas não traziam tudo isso que elas trazem hoje, em termos de alegoria. É uma loucura aquilo, né? O trabalho das escolas de samba na avenida, o desempenho delas. Então, havia possibilidade do samba, o samba sendo mais dolente, de equacionar esse problema, né? Dava todo mundo fazer o seu tempo. Com o passar dos tempos, isso aí começou a ficar difícil. Até porque não daria. Se fossem duas, três escolas, mas uma quantidade muito grande de escolas, com tudo que elas apresentavam, ainda tendo a música um tanto quanto mais lenta, mais cadenciada, não haveria como vencer o tempo que eles precisam pra cada um fazer a sua apresentação. Eu acho que uma das coisas que acelerou o samba foi isso. O samba começou a ficar acelerado em função, principalmente, do tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri É, minha gente, o carnaval nada mais é do que uma grande peça de teatro a céu aberto. E assim como numa peça, numa novela ou num filme, precisa de um texto. Aqui na Folia, o texto se chama Tema Enredo. Vamos saber mais sobre esse quesito a partir de agora, no Carnaval do Nação. Quanto ao tema enredo, antigamente como é que funcionava? E como é que o senhor vê esse trabalho de pesquisa que é feito hoje? Não, antigamente não tinha isso. E até tenho... Eu li um livro outro dia que trazia uma entrevista com o Cartola, quando... O tema enredo, principalmente o samba enredo também na escola de samba. E o Cartola reclamava muito porque dizia, pô, antigamente a gente não tinha que fazer nada disso. A gente bolava lá um tema, por exemplo, eles criaram lá um ano que era na floresta. Mas na floresta não tinha nada de floresta. O cara era uma coisa singela, uma coisa simples, né? Ele dizia, agora não, agora a gente tem que ir para as bibliotecas, para pesquisar, estudar, e isso dá, isso não dá, e o pessoal corta e recorta. É um trabalho da nave. Mas ele, claro, há quantos anos ele vinha trabalhando dentro daquele sistema, né? De repente muda tudo e complicou para as escolas. Quando surgiu essa tradição do quesito tema enredo no Carnaval de Porto Alegre? Na realidade, o quesito, como o quesito tema enredo, surgiu na década de 60, com a Academia de Samba Praiana, com um grande carnavalguesco já falecido, chamado Zé Grande. Foi ele que fez os primeiros enredos, e na época eram todos enredos históricos, né? Até porque existia, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade, devido ao período militar, aquele período de exceção, que os enredos fossem históricos e se falassem na brasilidade. E ocorreu o processo normal que ocorre hoje, com a feitura de Samba Enredo, com criação de figurinos e tudo mais. Mas era uma ideia, então, somente de uma pessoa que surgia e dizia, Dom Pedro, hoje a escolha do enredo, basicamente é um enredo do carnavalesco. Mas na época nem carnavalesco tinha. Vamos falar do hoje, então. Quem também está no nosso papo aqui é o Ed Dutra, que é temista do nosso carnaval de Porto Alegre. Mudou muito disso que o Sérgio está falando de antigamente para agora. Como é que evoluiu essa questão do tema-enredo? A questão da escolha do tema, como o Pichotto falou, que antigamente vinha da ideia de uma pessoa, hoje ela está um pouco mais democrática, digamos assim. Até porque os enredos, hoje, com carnaval muito competitivo, envolve outros fatores, além de apenas contar uma história, né? Envolve a questão de patrocínio, de apoios. Nós temos as questões das homenagens ainda, homenagens não só a pessoas, mas a lugares, cidades, estados. Então a escolha ficou um pouco mais democrática, um pouco mais aberta. Mas a pesquisa sobre o tema e aquilo de relevante para se mostrar na vida continua a mesma coisa. Em que momento a questão tema-enredo entrou na tua vida como profissional? Eu trabalho com o tema-enredo já há praticamente oito, nove anos. Eu comecei em São Leopoldo, que é a minha cidade de Natal. E em Porto Alegre eu comecei a trabalhar mais com o tema-enredo a partir da minha entrada no SET. Onde eu aprimorei meu desenvolvimento de tema-enredo, de texto. E a partir daí comecei a trabalhar com carnaval nas escolas. Em 2014, pelo meu trabalho no SET, também eu fui convidado a ser jurado de tema-enredo em Porto Alegre. E a partir daí também, em 2015, comecei a desenvolver a enredo para outras escolas. Inclusive este ano de 2016. Quantas escolas desenvolveu o tema este ano? Para 2016, eu estou trabalhando com duas escolas. A Unidos do Capão, no Grupo Especial, e a Copacabana, no Grupo de Acesso. Bom, o Ed citou o SET. Ninguém melhor para explicar o que é o SET e como vocês trabalham do que tu, né, Sérgio? O que é o SET? Na realidade, o carnaval de Porto Alegre é muito carente. A mídia é extremamente carente. Há vários fatores. E eu, como ao longo dos anos, eu cheguei num ano só a escrever oito enredos para Porto Alegre. Num ano só. Cheguei num determinado ano que eu ganhei estradar de ouro em todos os grupos. Eu falei, não pode mais isso, de forma nenhuma. Então, eu lancei em 2009 um curso básico, basicão mesmo, com um grupo muito pequeno, sabe? Só falando de tema e renda. A partir de 2010, eu imaginei que a gente não continuaria. O grupo aumentou e assim sucessivamente ao longo dos anos. Então, foi criado o SET no dia 19 de novembro de 2011. Então, esse trabalho de qualificação, que é a palavra que eu uso, é a palavra base do que falta no carnaval de Porto Alegre. E o SET, lá, com uma pequena sementezinha, está plantando isto, não é? Que é trabalhar com o tema e renda, que é o seu embrião, com todos os quesitos que ocorrem hoje, tá? E fazendo e alargando e entendendo sucessivamente. E isto a gente está fazendo com uma gama bastante grande, lançando carnavalesco, lançando novos profissionais do carnaval. E SET significa Centro de Estudos e Pesquisas? De tema e renda e memória do carnaval. Então, já ampliou também, né? A gente ampliou, porque temos o sonho, difícil, você sabe, porque trabalhar com cultura nesse estado é muito complicado. Mas ainda temos o sonho de montar o memorial do carnaval. O que a gente precisa entender, que as pessoas às vezes fazem essa confusão, é que o tema e renda, na verdade, ele não é só avaliado pelo texto que nós, temistas, fizemos. Ele depende, para a escola ter o 10, de que a fantasia criada esteja de acordo com o enredo, que a alegoria passe a mensagem que o temista passou, que os elementos, sejam alas, destaques, carros, venham no lugar. Então, é um conjunto de fatores que fazem com que o tema e o enredo consigam a nota máxima. Então, nós que somos temistas, a gente se preocupa em desenvolver um bom tema, porque o jurado, quando ele recebe esse texto, ele tem que ler e depois, quando ele recebe o roteiro da ordem, de comissão de frente, de estandarte, de abriá-los, etc. Essa ordem tem que estar certinha, tanto no papel quanto na avenida. E compreensível, aquilo que ele leu no papel, ele tem que entender nesse roteiro. E se isso, se alguma dessas partes, ou o papel não está claro, ou o roteiro não está na ordem, ou visualmente aquela fantasia não representa o que ele colocou, acarreta a perda de pontos. Mas eu acho que a coisa mais linda que tem, e eu fui muitos, muitos anos jurado, julgando o tema e o enredo, há necessidade de uma pesquisa, porque cada ala tem que realmente expressar. São as alas, outra coisa que eu acho que é importantíssimo dentro de uma escola, são as alas, porque elas é que contam a história. As alegorias, elas são importantes, mas as alas é que vão, cada ala vai fazendo parte daquela história que se completa lá no final, principalmente com a bateria ou com outra ala. Hoje, normalmente, sai lá no fim, a ala do pessoal da diretoria, do pessoal mais antigo das escolas. Na próxima semana, mais sobre o Carnaval de Porto Alegre, com os quesitos harmonia geral, evolução e samba-enredo. É Conceição, Maria, na agradeço do julgado, que contagia, cantando samba. Até clarear, jogou samba-furo, pra demonstrar. É Conceição, Maria, na agradeço do julgado, que contagia, cantando samba. Até clarear, jogou samba-furo, pra demonstrar. Onde o pandeiro que beira do meu pavilhão, conta a sua história. No reino escuro, ladeiras e vielas, na minha favela, a raiz decorada, o balanço do Pé-Papá. Tchau, tchau.